Ei! Olha que ela me viu! Olá pessoal, bem-vindos ao canal BadStyles Gameplay! Hoje temos aqui o Vitinho, o Zero, temos aqui o Tony, o Tony Zero, e a Paulita, na Suíça, diz alguma coisa, Paulita. Olá, Paulita. Olá, Paulita. Agora temos aqui um dilema, temos aqui um especialista em residente, e uma psicóloga. Vamos dar a passar aqui, esta fase. Ah, é assim, isto está a carregar o save agora neste momento. Estás a ver? Estou. Isto é bacana, olha onde é que eu estou, man. Eu nunca estive aqui, meu. Olha, isto é horroroso, meu, não estás a ver, velho. Eu não sei onde é que eu estou, eu estou a vir para o escuro. Aí é bacana. Está, fiz um pequeno vídeo. Olheu-me a palma. Ah. Não estás a ver onde é que eu estou, meu. Está aqui uma merda. Pô, eu acho que aqui nasce qualquer coisa, meu. Onde foi? Que merda, meu. O que é isto, meu? Ah, não sei o que estou. Aí é bacana, isto é óbvio, ou o que é isto? Está tudo marado, meu, o que é esta merda, meu? Ainda o pessoal fala no kitchen O pessoal fala no kitchen Se o Pipo ouvisse o que é esta merda cá dentro da casa Se ficou impressionado de escorpezinha Deviam ver o resto da casa Olha, eu não estou com muita vontade de sair daqui, Bacá Porque eu sei que eu vou morrer, meu Olha aí a gaja Não ouviste um barulho? Oh my God Ouviste? Ei, eu não tenho mesmo armas, meu Ei, eu ouvi um barulho, Vitor Estás a ver onde é que eu estou? Estou Ei, é bacana se eu abrir esta porta, bacana Se eu não saio daqui, nasce aqui uma merda qualquer E se eu sair daqui Tenho que sair daqui, meu Oh my God Oh my God Não tenho armas nenhumas, meu Oh, não, isso é só uma gravação Oh, a porta fechou sozinha, meu Oh, eu conheço esta merda Eu conheço esta merda A Margaret está ainda atrás desta porta, meu Eu já fiz isso, não resulta, meu Até já lhe tentei abrir a porta, não o viste? Eu preciso esconder Por que eu estou colocando em mim? Olha onde é que ela vai olhar aqui O que eu fiz para que eu deserve isso, só que eu vou colocar a porta? O que eu fiz para que eu possa ficar ali e ver você? Isso já eu fiz Fica aí Ai, filho da puta, vai-te embora Vai, mas agora O que é que se passou? Fica aí atrás da caixa Sim, mas eu já tinha o abre Olha o foda-se o abre, caralho Sai, fecha a porta, caralho Olha a puta Ganha um troféu, caralho Volte-se de ver a ganhar a platina, caralho Estou a ouvir um barulho, meu Doin Ae, a Bahia bacana, meu Vitor, o que é que eu faço? Está aqui o maçarico, meu Oh, my God Estou a espreitar na gana, Juliano Olha-me só para o espetáculo do meu Olha-me só para o espetáculo do meu É tu Parece o cristal branco Não é para aquele cabelo Ai, filha da puta Pisei o apenda, fez barulho, caralho Filha da puta das tábuas Ai, ela vai-me matar, meu Olha, ela vai devagarinho Para não fazer barulho Ai, filha da puta Ah, eu estou fodido Estou fodido Não venhas para aqui, caralho Ah, filha da puta Queres ver? Oi O abres? Está ali, meu Olha a gaja O que é que eu faço, mano? Estás a ver? Dava-lhe uma bicarada com o Jimmy Dog Foda-lhe uma bicarada com o Jimmy Dog Foda-lhe uma bicarada com o Jimmy Dog Foda-lhe uma bicarada com o Jimmy Dog Ah, filho da puta Ah, filho da puta Ah, eu aqui não posso fazer nada, meu Pai, eu aqui não posso fazer nada, meu Sua, eu já já ganhei Não, 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 não. Oh, filha da pusta, a Margarete, meu, eu não vou sair daqui, meu, fô, Onyx, eu vou ficar aqui quietinho, aqui é um cantinho, eu vou ficar aqui, olha, vazou, né? E aí é só traços à volta do... aí ela veio aí, mano. É pá, não, 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 não. Bacana, e para estar em estado à parede, tem que estar assim, meu, até sai fora do coisa do jogo. É pá, mais escondido que isto é impossível, meu, mete o capucho, meu. Você fica tão preto. Tá, meu, mas é uma base ou uma base? Oh, my God. I'll feed you to my babies and fertilize the garden with what was left. Aí ele vai me dar a comer aos bebês e vou levar a pia, my God. Vai demor. Ah, ah. We open our hold. We open our hearts. Já foi, mano. What do you do? E agora? Ah, é para fazer ali um desenho, eu já entendi agora. É para fazer aqui a merda do desenho, eu já entendi. Aí, eu descobri esta merda, meu. Descobri esta merda, meu. Estás a ver? Um gajo não precisa ir à internet. Mas o que é que é para a Margareta? Eu vou-me parar a andar. É mesmo passar por aqui, hein? Assim. Amor. Não, não fostes tu que disseste a sombra. Aí, olha lá. Esta é a mesma água, meu. Olha, eu estou a ouvir gritos. Isto não é nada bom. Eu estou a ouvir gritos. Quer dizer... Eu não fechei merda da porta, meu. Mas acho que a gaja não passa aqui, que ela é gorda, meu. Oh, chica da puta! Não, 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 não. Não, chica da puta! Não, não. attack seria o limite agora. E pá, foda-se ao meu. Phonyo que semane. Eu estou feito a ouvir desta merda, meu. Vocês não se esconderam. É pá, eu sabia lá que me ia aparecer ali a Margareta. Eu pensava que ela estava lá nu, mas aquilo dá a volta, não é? Pá, estou aqui e ela vai aparecer ali, não é? Então se calhar é melhor manter aqui a distância, não. E ela vai aonde? Tem-me a mandar a água, meu? Pá, estou a ouvir-la, meu. Ai! Ah, como é que ela não viu, meu? Epa, fogo, meu. Epa, não estava à espera, meu. Foda-se ou abre! Ai! Foda-se! Foda-se! Oh, isto é de um gajo ficar maluco, meu. Estou a te dizer, meu. Olha, dava-lhe uma tromitada na munheira, meu. Olha, eu não me enchi. Eu estou quieto. O que é que eu faço? Sempre que eu vou para ali, a gajo já aparece não sei de onde. Olha, eu vou-me por aqui atrás. Estou atrás. Estou atrás das caixas. Estou atrás das caixas, meu. Olha aí as paletas. Estou atrás das paletas. Estou atrás das paletas. Estou carды. Estou aqui fora da minha hora. Estou triste? Estou Erik. Leve a régua na riqueza. Horricheio, certo? Aí você está aí. Ah, você está aí? Você está aí? Nós amamos você! Por que você não vê isso? Embrace-nos! Há um nome, um nome aqui, e você não está pagando f****** atenção! Você acha que Little Evie vai ficar com sua f******? Eu adoro jogar jogos com você! Você ouvir me? Você ouvir me? Você ouvir me? É, pai, vai voltar, meu! A sério! Ai, ai, ai! O que é que você acha que tem, meu? Ai! Ai, ai, ai? Ai! Ai! Eu não quero un noite aqui. Ai, 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 ai. Ai, ai meu Paleta, o que é que tu achas? É lá, meu. Paula. Se você gostas, é ir para a porta dela, vai. Ela apanha-te. Não dá para dar fogo à frente dessa gaja, é perna longa, meu. Hum? A gaja corre, boé, meu. Tipo, viras-lhe as costas, já fostes. Eu já sei o que é que eu vou fazer, meu. Olha, eu acho é que isto passou... Ai não, falhou, né? Já ia dizer que o dia passado era para outra coisa. Eu vou, mas é tentar começar logo a correr, meu. Ou abra. Não dá, não dá, não dá, não dá. Acho que não dá. O que é? Você, você! Tudo que você tem que fazer é acertar a sua f***a gift! Eu te amo, cara. Você, você, você... Você, você, você... A gente não tem que fazer isso. Sim. Não dá, não dá. E você não está prestando atenção! Já foi, mano! Não, 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 não! Você não está querendo sair de mim! Não está a caminho fora de lá, bicho! Olha aqui o meu Jimmy Dorm, meu! E é bacana! Não estás a ver bem! Tu não estás a ver bem, meu! Nós já passamos bem! Ah! Ai! 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 Ai, fiquei preso, meu! Ai, ai! Pode fazer o quê? Pode fazer parte de alguma coisa? E agora, meu? O que é este mesmo? Botálmica? Ai, filho da puta! Onde você acha que você vai? Ah! 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 Já acabou a gravação, meu! A gravação lá do... Lá da tape, meu! Ai, pera, pera! Está aqui o filho da puta! Ai, caralho! 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 Não morre, filho da puta! Ah! Caralho! 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 Não morre, filho da puta! Não morre! Caralho! Caralho! Desc parallel! Não morre, filho da puta! Caralho! Caralho! Caralho, filho da puta! Caralho! Caralho! tho! Itzium losio! women! O legal raro! Bom gajo, não morre, meu! Já tem um sistema somnido! Vinha, meu... Não morri! Filho da puta, não morre, meu! Epa! Zero, eu tenho! Serra Circular, tenho balas infinitas, o que é que é preciso, meu, é um machado, meu? Mas eu já não tinha matado esses gais lá, né, caralho? Este gajo não morre, meu, eu já te disse que este gajo não levanta sempre, esta família não morre. A gaja do filme que tu fostes lá salvar, eu já a matei umas três ou quatro vezes, meu, o gajo já aparece do nada, meu. O que é que eu faço, meu? O teu gajo chegou a ardeira. O gajo não morre. O que é que eu faço, meu? E aí eu fui disparar, fiz barulho bacana. E aí eu estou fudido, vem alguém, meu. Ah, não, meu, não, meu, isso é mentira, meu! O meu, meu, meu amor tanta coisa! Obrigado, senhoras e senhores. Atenção! 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 Não morre! Olha lá! Estás a rir, meu? Viste a descargar as costas? Atenção! 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 Não, não, não! Atenção! Não, não! Atenção! Nossa! Atenção! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não! Vamos para trás. Olha o meu inventário, como é que está. Ah, só tenho dois espaços. Olha, melhor... Melhor é ficar aqui que estou seguro. Está de fumo. Pronto. Agora estou aqui, agora. E aí, bacana, nunca estivemos neste quarto, bacana. Acho que isto é o quarto da velha. Ah, eu não estou a ver. A velha não está aqui assentada, meu. Olha, ali tem uma ervinha. Pumba, já não moro. Já não estou, já estou bem de saúde. Olha o meu bonequinho. Olha, medicina. Os frigoríficos devem estar lindos. Até tenho medo de olhar. Sangue. Exito. Isto é o quê? Psychoestimulantes. Oh, Jesus. Oh, isto é pela bomba rosa. Este... Olha uma estapa! O que significa que está bem limpo? Ah, é uma... É uma... É uma erva, meu. Como não estou bem curado, vou usar o remédio. E assim já posso guardar a erva. Estou aqui. Isto é o quê? Isto é o quê? Balas. Cartucho de escopeta. A gente tem cartucho. Ah, a escopeta é a... A escopeta que eles falam... Ih, pá, está aqui uma merda atrás, meu. É... É a caçadora. Isto não abre, man. Deve ser com a caçadora, meu. Dar um tiro na porta. Ah, pera. Estou para mim uma cena, não foi? Bem, já estou baralhado. Tem um corno. Ah, man. Olha para esta merda. Com duas cabeças, meu. Isto não abre, meu. Como é que a gente abre esta merda, meu? Ah, olha. Este é o chão durutão e uma merda triangular, meu. Como é que eu saio daqui com vidas, meu? Olha, está ali um cinzeiro agora e há um cor a cinza. Estás a ouvir? Está ali um cinzeiro agora e há um e pôr a cinza. Ai, carasso. Agora deixa eu lá ver. Temos aqui uma porta, certo? Este sofá está podre. Está nada, está ali ainda. Faz o caixa em convert. Não sou capaz de estar um merda. Estas caixas eu não entendo. Isto não faz nada, meu. O que é isto? Moeda antiga. Ali ao pé do viado, tinhas uma cena. Eu tenho aqui várias coisas, só que eu não consigo apanhar nada. Está cheio, meu. O que é que eu posso usar aqui? Não consigo abrir a mola. Não consigo abrir a mola. Não consigo abrir a mola. O que é isto, meu? Ai, agora tem que ser derranjado, homem. Olha, pera, caixotes. Ai, ali vai aparecer uma gaja, de certeza, não dá para abrir ele não. Ai, a bacana já estive aqui, eu já estive aqui, ai, eu lembro-me disto. Mais zero. Ah, aqui dá para gravar, é melhor, é fonex. Eu não vou sair daqui comigo. Não entrasse, tem uma porta. Ai! Não gaste-me da puta! Não entrasse, não entrasse, não entrasse, não entrasse. Não entrasse, não entrasse, não entrasse, não entrasse. Não entrasse, não entrasse, não entrasse, não entrasse, não entrasse. Ai eu tenho corpos, meu. Que que é isso, tem hamburguer? Cabeça fora, caralho Matas animal, depois crucifixo Ai, a grande arma Olha aquela arma aí, meu Aqui o meu lança chamas, meu Ai, eu tenho a munição daquilo, meu Estou a espreitar a ver a porta Posso meter a cabeça do outro lado da porta, não posso? Não Gazoa Oh, que foda, se me é que eu amo isto Não, isso é que tu fazes as nossas chamas Agora vou juntar isto com isto E agora, bacano Eu nem vou gastar a arma Oh Yas, eu tenho coisa infinito Não é? E agora queimos todos Eu não sei Eu não sei Eia, bacano Que curtido, bacano Isto carrega Coisa infinita Onde é que eu gravo Não Não gravo Agora ninguém me aguenta, deixa eu falar Até para que eu mais nos seguidos é bom Eita Eita Agora o objectivo é que for já a aranha E que leva uma coisinha Enfrenta a lua Estes For além é a onda Ah, sim Sim, mas eu estou encalhado Sim, mas eu estou encalhado Eu não sou capaz de sair daqui Tinha que ter um objecto que eu não tenho É um mapa Hã? É um mapa logo E olha para onde eu tenho que ir Tenho ali uma porta para abrir Tenho ali um baú Tenho ali uma coisa laranja Eia, vacano Não está a ver Eu estou aqui, meu Estação viada É para ter que ir para casa É para ter que ir para casa Eita É para ter que ir para casa Eita Estou na casa não dá mesmo. Entrai ou não entrai, mano? Estás a ouvir a palma? Fisto. Fisto, mano. Munição. Nós não precisamos de munição, mano. Tenho que gravar esta palma. Estás vindo aqui ou não? Oi. Isto é para o bazar, não é? Não, não é para o bazar. É para a irmã ou o sítio. Não, não é para o bazar. Isto é brilho, não. Vou lá. Não. Estão a abrir esta porta. Pronto, a única porta é esta. A única porta é esta. A única porta é esta. Pois eu sei. Tentei a porta da direita. 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 Ele não está lá em cima e não suba! Ui! Eu disse que ia apontar! Isto até é acabado, há tempo de matar os garros! Estes! 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 Não esqueça! Estes! Estou a ouvir qualquer barulho. É uma aranha de mar. Nem as moscas movem. Olha a minha garaja. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Chegou a morrer E aí E aí E aí A gente vai no porto, deixa eu só... A gente vai no porto, deixa eu só... Carlico, esta ação da água. Não abra. O que vai sair daqui, meu? Olha, isto é para abrir qualquer merda, chave de corvo, já sabemos qual que é. O que é, carregas no atopo mesmo? É uma moeda. Não quero a moeda para nada, só uma pouca resposta. Examina o altar no segundo andar. Isto é onde é que é o segundo andar? O que é que eu tinha que fazer sem ser isso? Ah, é a porta do porco. Já vou lá. Examinar uma cena no segundo andar. Onde é que isto vai dar, meu? É, agora tens que abrir o porco. Espera, vou já gravar. O que é do gravador, meu? Está para aqui. O gravador não é isolado ao porco. Só aqui estas duas casas. E agora? O gravador não é isolado. O que é isso? Já vai, só o que é. O que é? O que é? O que é? O que é? Oh, masrated ? 45has. Deixar com o절que. Je toma por aqui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que estou a ir para o Coisa do Corpo. Palma, estás aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ei, 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 ei. Puta da puta. Oi! Oh! Oh, cod Superman. E aí agora que eu ia, aí agora Alright, you little cop-sucker, let's get down E aí 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 E aí